Música Bem, vocês já têm de dizer assim Poxa, o que comerem cabe na panela Ainda cabe mesmo Aqui vai ser um arrozinho Esta parte já está E para a sobremesa Temos aqui o meu doce de gelatina Música Música Isto é só gordiços Gordiços Coisas gordas Pai, eu não me enganei no pacote Não me enganei Eu me enganei Música É bem que eu estou indo a andar de cabeça Música 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 O que é o outro? O outro é muito bom. Hum, é um pedaço. Pendaço. É uma pedaço. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A BÁRBARA A CIDADE NO BRASIL 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 A rota das regras Para filmar Bem, em Évora Fomos a Évora Mas o Paulo queria Almoçar com os pequenos no MEC E eu aproveitei Porque estava a precisar de comprar uma coisa E acabei por não comprar Porque não encontrei Era o óleo de coco Mas pronto Acabei por ir a uma loja que nunca tínhamos ido E acabei por comprar umas coisinhas Comprei um jarro para a água Para servirmos a água Porque o que eu tinha de vidro Partiu-se E os que têm tido sempre de vidro partem-se sempre Por incrível que parece Entretanto A Bárbara comprou duas blusinhas Para ela Também muito giras E esta E esta E esta E esta E esta Uma bandolete Uma bandolete Embora tenha ganho uma Num concurso De uma página Que é o sonho de algodão Quis este Quis este lacinho Também o comprei Comprei Duas canetas Com nomes E comprei E comprei Este para o Tiago Para o tabaco É uma caixinha Para pôr o tabaco Porque acho que esta Porque acho que esta É melhor Eu tinha de comprar uma Que é tipo da grossura Do massa de tabaco E ele como faz o tabaco em casa A gata ia caindo Como ele faz o tabaco em casa E dá para eles pôr a quantidade para o dia E pronto Acho que fica mais Acho que fica mais Fica melhor no bolso Do que ao outro lado E foi este isqueiro Porque achei-o muito engraçado Diferente Ai É que com esta mão não consigo Mas é o isqueiro Como vê é muito engraçado É diferente E pronto Estas foram as minhas compras De hoje Acabei por comprar alguma coisa Depois de Ébora Fui a casa de uma amiga Que é Que é a administradora Dessa tal página E como eu tinha ganho A tal bandolete Que já vou mostro a seguir Como eu tinha ganho Essa bandolete Acabei por ir lá à casa dela Além de nós sermos amigas Pronto Acabei por fazer uma citinha a ela A seguir viemos para casa Pronto Eu já estou de pijama Já estamos todos de pijama Já tenho ali a supinha feita para o jantar O jantar também já está preparado Ainda tenho um restinho do doce E pronto E pronto Amanhã o almoço é só para mim E para o Paulo Por isso qualquer coisa vai servir para nós levarmos Não Dezoito Vinte Quando é que é o vinte? Que número é que é o vinte? Dezoito, dezenove, vinte Como é que se escreve o vinte? Como é que se escreve o vinte? Um dois Um dois E Tens que apagar esse um A bandolete linda Que a Matilde ganhou no concurso Quer dizer A mamãe é que ganhou Né? Mas é para ela Né? Então vá Dezoito, vinte Como é que se escreve o vinte? Um É um dois E um zero E um zero Pois Não é para brincar É para fazeres Um dois Um zero Olá de novo Agora para-me despedir Mas quero-vos contar Que comprei mais uma coisa Que não vos tinha mostrado Foi estas colas Mas isto aconteceu uma coisa muito engraçada Naquilo de manhã Quando tomou banhinho A irmã vestiu-a Mas não reparou Ela tinha um buraquinho Nas colas No joelho Quando chegámos a Évora Reparámos que o buraquinho Já estava Tipo Um buracão E então Acabámos por ir Então há Esta tal loja Onde comprei aquelas coisas A propósito Para comprar umas colas Para ela Ela Como tem seis anos Procurei umas colas Se pudesse para a idade dela Pronto Estavam estas Colas Arregistadas Como seis Oito anos Ok? Assim fizemos as comprinhas Mas viemos embora E eu digo assim Bem, como estás de saias É só tirar as colas E afiar as outras Tirámos as colas E assim fizemos Conforme comecei a vestir as colas Reparo que as colas Os fundilhos das colas Não ficaram no lugar deles Pois não Ficaram Um bocadinho Em meio da coxa Mas aqui a boa dação Já não foi fazer troca E assim Vai voltar para trás Já não volto E pronto A Matilde veio Com as colas Com os fundilhos Com os fundilhos Em meio da perna Até mora E assim foi Mas pronto Já passou Agora Vou dá-las Ou à minha neta Ou Ou outra criança Que eu preciso Bem Hoje é este foi o meu vídeo O meu fim de semana Espero que gostem Ah mais uma coisa Deus hoje foi muito bom comigo O tempo estava chuvoso Mas sempre que nós saíamos Para fazer as compras Ou para irmos comer Fomos a Meca Sim, a almoçar Quando saímos E quando entrámos De onde fomos Nunca choveu Obrigado meu Deus Pronto Espero que gostem Um beijinho grande Para vocês Deixem um Se quiserem Para ajudar o meu canal A subir Um bocadinho E Partem-se mal Vamos com o estilo